O Centro de Visão do Hospital de Clínicas mudou de casa e até de nome. O chamado Centro de Referência de Oftomologia recomeça suas atividades no primeiro andar do anexo H do Complexo do Hospital de Clínicas. Os 600 metros quadrados vão ampliar a capacidade de atendimento com maiores consultórios e amplas salas de exames, possibilitando maior estrutura e conforto para os pacientes, que antes tinham que se deslocar até o Batel para terem assistência oftalmológica pelo Sistema Único de Saúde. Esse novo espaço vai melhorar a assistência do hospital, porque hoje a gente tem o atendimento lá, parte, e o atendimento cirúrgico dessa área aqui. Então vai melhorar muito em termos de logística, em termos de assistência e principalmente também a questão do ensino, que nós hoje passam por esta área 180 alunos do nono período, 180 alunos do quinto período. Nós temos a residência em oftalmologia, especialização em oftalmologia, então terá um espaço novo que vai melhorar a assistência e o ensino em todas as suas extensões. Uma solenidade no hall de entrada do prédio central direcionou as suas atenções e agradecimentos para a juíza já falecida Maria Romy Kinashi, que doou os seus recursos para a execução da obra. Coube a sua irmã, a também juíza aposentada Elisabeth Tai Kinashi, realizar o sonho de auxiliar quem depende somente do SUS. Com o falecimento da minha irmã, restou o espólio, que eu sei que pelo princípio, o sentimento dela, esse sentimento assim, vou dizer até misericordioso até, humanitário, com relação aos usuários do SUS, que sofrem muito nas filas, às vezes recebendo um tratamento tardio, quando chegam a hora do atendimento pela senha, às vezes já nem estão mais entre nós. Então foi esse o motivo que me levou, que me inspirou a partilhar o legado dela entre as instituições hospitalares, inclusive as ilos, creches, que estão nessa situação. E ela, então, resolveu abraçar essa causa e fornecendo, então, todo o material necessário para a reforma, como disse, de uma área de aproximadamente 600 metros quadrados, permitindo, então, que daquela situação precária que o centro da visão se encontrava, onde os médicos, funcionários, estudantes, residentes, se, entre aspas, se espremiam em quatro consultórios pequenos, viessem para uma ala de sete consultórios modernos, uma ampla sala de exame, sala de espera extremamente confortável, mais dois consultórios transformados em sala de emergência, num outro contexto totalmente diferente do que até então encontravam lá no antigo centro da visão. Realmente é um dia muito feliz, no momento em que nós estamos atravessando, onde tem gente com sensibilidade, como a doutora Elisabeth, que ela fez uma doação de todo o material para a construção, e a parte foi feita com a engenharia daqui do hospital de clínica, e que realmente eles estavam muito mal alocados à oftalmologia, lá no prédio do Bateu, e hoje, ele vai ter um local bem acolhedor, bem de primeiro mundo, como realmente deveria ser o atendimento da população do Paraná. Obrigado. Obrigado. Obrigado.